Meu amigo Ari Fausto, exclusividade pertinho da praia, 50 metros do Marzão de Balneário Camboriú, Costa Del Mar e quase pronto. Quase pronto, Marcio. Janeiro de 2013, tá aí o pessoal, já estão mobiliando já pra vir morar aqui no Costa Del Mar. Um por andar. Um por andar, 376 metros, uma suíte máster com hidro, mais uma suíte, duas DEMI, quatro vagas de garagem elevativa, uma área de lazer com quase mil metros, completa também. E tudo mobiliado, decorado, prontinho? Hall de entrada, salão de festa, todo mobiliado, academia, tudo completo pela construtora. E um alto padrão de acabamento, né Ari? Uma excelência de qualidade que você já está acostumado a saber das nossas empresas, né? Entrada e saldo em até? 50 meses direto pela construtora. Entre no site arifaustoimóveis.com.br, olha os fones aí, 4733615577 e o plantão aqui no local, na rua 4100, no centro de Balneário Camboriú, com fone 479968-0105. Esse é o Costa Del Mar, a 50 metros do marzão de Balneário Camboriú. Nosso amigo Ari Fausto.